No início do século XX, Penacova era o local de eleição para aqueles que genericamente ficariam conhecidos como aristas. Pessoas que, atraídas pela qualidade do ar que aqui se respirava, bem como pelas paisagens, permaneciam longas temporadas nesta vila. Mais de 100 anos envolvidos, a procura do bom ar continua a ser uma realidade em Penacova. O lazer e os desportos de natureza são hoje o modo para fugir à rotina do trabalho, da vida agitada das cidades, encontrando aqui o espaço perfeito para respirar um ar puro. Surgiu assim a ideia de criar o Roteiro do Barista. Este roteiro consiste na seleção de 8 locais de grande expressão turística, tantos quanto as letras que formam a palavra Penacova. As pessoas são convidadas a encontrar cada uma das letras, a apreciar cada um dos locais esplendorosos e a desfrutar dos bons ares e da natureza, transformando-se assim em verdadeiros aristas. Penedo do Castro Localizado na parte alta da vila de Penacova, o Penedo do Castro surpreende pela imponência da parede de quartzítica, propícia à prática de escalada e de rapel. O nome de Penedo do Castro foi-lhe atribuído em 30 de maio de 1908, em homenagem ao escritor Augusto Mendes Simões Castro, um dos mais antigos propagandistas da região. Mosteiro do Orvão Envolto em diversas lendas, a fundação do Mosteiro do Orvão tem vindo a ser recuada até ao século VI. Na sua história, contam-se inúmeros períodos de esplendor registados na igreja, onde se destacam os túmulos de prata das Santas XIII e Seixa, datados do século XVIII. Fornos da Cal A história da produção da cal no Conselho de Penacova remonta aos séculos XVII e XVIII, período em que se terá dado a construção do Forno do Pisão, nas proximidades do Orvão, visando suprir as necessidades do Mosteiro. Mirante Emílio da Silva Construído no início do século XX, por iniciativa do político do mesmo nome, o Mirante Emílio da Silva, localizado junto ao antigo Preventório, é um projeto de autoria do arquiteto veneziano Nicolao Bigaglia. Inaugurado em 31 de maio de 1908, o Mirante, construído na peroa mais avançada das Carpa, assemelha-se a um pagode oriental. Praia Fluvial de Reconquinho Na margem esquerda do Rio Mondego, em frente da Vila de Penacova, a Praia Fluvial de Reconquinho é ideal para passar um dia agradável de verão, onde todo o seu extenso areal convida a estender a toalha. Galardoada pela primeira vez em 2013 com a bandeira azul, dispõe de bar, apoios de praia, fluvioteca e animação garantida ao longo de toda a época balnear, proporcionando todas as condições de lazer e diversão. Moinhos de Gavinhos A Penacova conta com um dos maiores conjuntos de núcleos molinológicos do país. A localização geográfica, bem como a altitude e a existência das zonas ventosas, propiciam que os habitantes do concelho, com uma economia essencialmente agrícola, que privilegia o cultivo da vinha, da oliveira e de cereais, aproveitassem a força da natureza, construindo moinhos que, movidos pelo vento, transformavam os cereais em farinha. Praia Fluvial do Vimeiro Ao longo do Rio Alva, espaços da beleza particular surpreendem quem pretende o contacto mais próximo com a limpidez das águas e o verde da paisagem. A Praia Fluvial do Vimeiro destaca-se pela envolvência bucólica da paisagem e dispõe de restaurante-bar de apoio e zona delimitada para estacionamento. Galardoada pela primeira vez com a bandeira azul em 2017, reúne todas as condições para que possa desfrutar desta singularidade de natureza em estado puro. Livraria do Mondego Monumento natural que marca a paisagem das margens do Rio Mondego junto a Penacova. A Livraria do Mondego é o monumento que o tempo esculpiu ao longo de mais de 400 milhões de anos. Depois de ter recebido o Alva, seu afluente da margem esquerda, o Mondego estrangula-se ao atravessar o contraforte de Entrepenedos e surgiam as altas assentadas de quartzíticos dispostos quase verticalmente como se de livros numa estante se tratasse, o que de resto deu origem à designação popular de Livraria do Mondego. Penacova tem bom ar. Penacova tem bom ar.